Fala galera, tudo bem com vocês? Eu também tô bem. E o tema de hoje é a origem do mal. Mas nós vamos discutir esse tema de uma forma diferente, de uma forma teatral. E eu quero saber de você, o mal tem origem patológica, social ou religiosa? Nós fizemos uma apresentação essa semana no Teatro do Inatel e o tema era justamente esse. E eu acho que veio muito a calhar com tudo isso aí que anda acontecendo de mal, de ruim no nosso mundo. Então eu quero saber de você, deixa aí nos comentários após assistir esse vídeo, o que você acha? Qual a real origem do mal? E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, também de deixar um like se você curtir e também de compartilhar com algum amigo. Então até o próximo vídeo, aquela beija e bom espetáculo! Há duas urnas na soleira da porta de Zeus. Elas são diferentes, tais como os presentes que elas contêm. Uma urna do mal e uma das bênçãos. Se Zeus, que se delicia com relâmpago, misturar as duas urnas e esparramar seu conteúdo sobre o homem, a sua vida passará por fluxos, uma vez que volta no mal e outra na boa sorte. Mas quando Zeus distribui da urna todas as tristezas, ele faz do homem uma derrota. E a fome do mal e a fome do mal o levará sobre a terra brilhante. E ele vagará, sem obter respeito nem dos deuses, nem dos mortos. E ele vai se inscrever no canal, também de se inscrever no canal, também de se inscrever no canal. E ele vai se inscrever no canal, também de se inscrever no canal. E ele vai se inscrever no canal, também de se inscrever no canal. E ele vai se inscrever no canal, também de se inscrever no canal. E ele vai se inscrever no canal, também de se inscrever no canal. E ele vai se inscrever no canal, também de se inscrever no canal. E ele vai se inscrever no canal, também de se inscrever no canal. E ele vai se inscrever no canal, também de se inscrever no canal. E ele vai se inscrever no canal, também de se inscrever no canal. E ele vai se inscrever no canal, também de se inscrever no canal. E ele vai se inscrever no canal, também de se inscrever no canal. E ele vai se inscrever no canal. Tchau, tchau. 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 Isso é pecado. Tchau. 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 Darwin foi muito sábio quando disse a respeito da teoria da evolução. Nós viemos dos primatas. Nós trazemos no gene o nosso instinto de sobrevivência. E é isso que faz as pessoas se tornar animais com a sobrevivência. Mas vocês não fazem sentido. Você me diz que a culpa não é minha. Vocês me influenciaram, eu vi, vocês me influenciaram. E, de repente, não. Eu passei do limite. Você diz que eu passei do limite. Agora a culpa é minha. Eu nasci assim. Exatamente. Como você me explica? A perfeita engrenagem do universo. Todas as suas leis para que pudéssemos existir. Todos os milagres que a ciência não pode comprovar. Todas as riquezas naturais que nos levarámos todos os dias. Nada disso é por um acaso. Existe um transcendente. Se não em todas, em quase todas as religiões. Por todas as partes do mundo. Isso também não é por um acaso. Nosso Deus existe. Em Deuteronômio 32,4. Ele é a nossa rocha. Suas obras são todas perfeitas. E seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Contudo, seus filhos se entregaram ao pecado. Deixando de agir como filhos. Tornaram-se manchas. Marcas de uma geração perversa e corrupta. Quando nós nascemos e vimos por esse mundo. Eram seres puros. Nós somos corrompidos aqui pelo pecado. Pecado mesmo que só chegou até aqui. Porque Adão e Eva caíram em tentação. E aceitaram o fruto que a serpente nos ofereceu. Em Efésios 6,11 é dito. Vistam a armadura completa de Deus. Para que possam se manter filhos contra as artimanhas do diabo. Pusso disse. Nascemos numa folha em branco. A sociedade nos corrompia. Eu vou ser mais claro para você. Para vivermos em sociedade existem regras. A sociedade ela foi criada. Quando o primeiro homem que possui um pedaço de terra disse. Isso é meu. Logo o mal origina-se em querer. E tudo isso é consequência do meio que você vive. Vou dar um exemplo. Está vendo essa folha aqui? É uma folha em branco. Uma folha lisa. Correto? Agora feche seus olhos. Agora, bem lentamente. Comece a amassar essa folha. Bem devagar. E sinta cada pedacinho dela. Enquanto faz isso. Imagina tudo que é ruim. Tudo que te dói. Tudo que te faz mal. Tudo que te corrompe. Tudo que te corrói. Tudo que te destrói. Tudo o amor. Agora vai ser o contrário. Comece a abrir. Essa folha. O descontente. Muito devagar. A cada pedaço. Isso. Tu adianta trabalhar nisso? Tudo de bom. O que você sente? Todo o amor que existe em você. E agora me devolva essa folha lisa. Por favor. Mas, mas... Mas você é louca. Não tem como, não tem como. É impossível, é impossível, é impossível. Mas eu preciso dessa folha lisa. Você não vai ter essa folha lisa. Não tem como ter essa folha lisa. Não tem como ter essa folha lisa. Por que não tem como ter essa folha lisa? Por que você me mandou amassar? O que tem nela? Tem marcas. Então chegamos ao ponto. Então a vida é assim, minha cara. Marcas. Profundas. Umas feias. Outras bonitas. Isso aqui é o que o meio que você vive. Faz com a sua vida. Entendeu? Hoje, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, existem escândalos que mapeiam o cérebro. Os fluxos sanguíneos. E mostram que as pessoas tendenciosas ao mal possuem áreas alteradas no cérebro. Aqui na frente, bem abaixo do seu olho, existe o lobo frontal. Você sabia que, nos psicopatas, ele é menor do que na maioria das pessoas ditas normais? Aí eu te pergunto. Você não pode ter nascido com uma anomalia que te deixa maldosa? Não pode ser uma disfunção genética? Será que não está aqui o problema? Os psicopatas, eles sentem prazer pela dor dos outros. Isso não é uma característica exclusiva dos humanos. Na década de 70, houve uma antropóloga que pesquisava a vida dos gorilas. Ela pesquisava um grupo de gorilas que viviam amavelmente, dividindo o mesmo território, dividindo a mesma comida. Só que esse grupo cresceu. E, naturalmente, ele se dividiu. Dois grupos. Até então, convivendo na mesma área. Comida em abundância. Mas, a partir do momento que a comida ficou escassa, o grupo que ficou começou a ser atacado pelo grupo que foi. Os chimpanzés machos eram os principais homens. E eles eram atacados com requinte de crueldade. Os ossos eram quebrados. Os olhos atacados. E eles ficavam pra servir de exemplo pra outros do mesmo grupo. Não seria esse o seu instinto de sobrevivência? Será que não está aqui dentro, no seu cérebro reptiliano? A sobrevivência faz com que as pessoas se tornem paz. Vocês estão sendo injustos? Vocês estão sendo injustos! Como pode ser culpa minha? Se eu nem sabia! Eu nem sabia! Eu nem sabia! É, ela não sabia. Ela não tem essa consciência de que tem um problema. Mas ela tinha a possibilidade da escolha. Ela tinha. Ela foi por convida. Desde o momento em que ela nasceu, o pecado está presente nesse mundo. O pecado. O pecado foi criado. Vai que as pessoas fossem condenadas ao inferno que não existe. Por favor. Deus é bom. Deus é amor. Mas Deus é o criador de tudo, não é? Sim. Se ele criou tudo, então ele também criou o mal. Certo? Logo, ele é mal. Mas não foi Lúcifer que quis ser igual a Deus? Então ele não quis ser algo que ele não tinha? Pedi, meu filósofo. Como você estuda a falta da luz? Como é que você nomeia isso? O escuro? Você sabe que isso não existe. Claro que existe. Não, não é espartético. Não existe. E agora? Assim como o frio não existe. O brinque é a falta da luz. Assim como o frio não existe. É ausência de calor. Exatamente. Não existe. Tá, então vocês querem dizer o quê? Deus é amor. Deus não criou o mal. O mal, ele tá aqui. Difícito no nosso mundo. E ele é muito pecado. O pecado, ele chegou junto com Lúcifer. Quando ele foi aceito nesse mundo. Rapazes, por favor. Você se baseia num livro que foi escrito há milhões de anos atrás por sei lá quem. Foi reescrito por centenas de jovens pessoas. Assim como você se baseia em livros que você supõe que foram escritos por semideuses? Filósofos? Mas que garante que ela não tá sob órgãos? As pessoas que estão sob as órgãos, elas devem ser maldosas porque a culpa não é delas. É de quem as mudou. Então, entramos na questão social. Isso é óbvio. Isso é óbvio. A desigualdade social. Ela que causou tudo isso. A pessoa só se torna uma pessoa má quando ela quer a necessidade de ter aquilo que ela não possui. É questão de sobrevivência. Não tem nada exato. É sobrevivência. É o instinto. O cartiliano que tá falando mais alto. Não! Ela é corrompida pela sociedade. É o meio em que ela vive. Ponto! Chega! Como eu poderia querer o mal? Se eu nem sabia o que é o mal. Então... Aplausos. Aplausos. Aplausos 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 Por que que você fez isso? Você tava com frio Eu fui subir com frio Eu já estou muito bem agasalhada Eu não preciso dessa mão Obrigado O que que a gente achou? É uma longa história Certa vez Fui dada uma caixa Deve me olhar e me dizer Mas um dia Não sei se por curiosidade Ou por algo que nem mesmo eu entendo Eu abri O que que aconteceu? Eu não consegui ser sinceríssimo Eu pertei todo o mal Daqui aqui dentro Eu pertei todo o mal pro mundo Com o pé, doendo, sem dor O desespero A intolerância O frio A fome Mas Infelizmente Alguma coisa me moveu Algo ali me disse Eu fechei rapidamente Rapidamente eu fechei E Um tempo depois Eu pude perceber Que tinha ficado algo valioso Entre eles E o que? A esperança A esperança Aplausos 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 Aplausos